O Bruno postou uma parada aqui dizendo também de uma vila, um vilarejo na Suécia, até eu só vou pegar um pedacinho que acho que vai fazer conteúdo disso, dizendo que um vilarejo na Suécia, acho que 10% dos homens reproduziam, alguma coisa assim, velho, ele postou aqui agora. Mas como assim, reproduziam por opção? Não, as mulheres selecionavam os melhores, os melhores homens, a maioria das mulheres, sempre foi assim, é o tal do alto, entendeu, sempre foi assim. E aí acontece que muitas vezes esses caras, eles saiam fora ou eles não sustentavam o filho que eles tinham fecundado. E aí a mulher colocava num homem que teria condições de prover. Dentro disso você vai entrar num assunto bastante polêmico, que eu tenho certeza que os caras querem ouvir, vou tomar cuidado, que é a tal da ovulação oculta. A mulher, ela é um dos mamíferos que ela ovula ocultamente, você não sabe quando a mulher está no período fértil, ela sabe talvez, o homem não sabe. Ah, porque nos outros tem cheiro, essas porras que você está falando, ela mostra de alguma maneira, né? Isso, os outros mamíferos você percebe. E assim, por exemplo, se eu não me engano, acho que o babuíno, acho que a nádega dele fica mais vermelha, por exemplo, da fêmea, quando está no período fértil. Então o macho, ele sabe que se ele cruzar com ela naquele momento, vai engravidar e é dele. O homem não tem como saber quando ele cruza com uma mulher. Eu só rezo minha verdade, eu rezo só para engravidar. Ele reza para engravidar e você não sabe se ela está no fértil ou não. Bom, isso de certa forma é um mecanismo evolutivo da mulher que facilita ela se ela precisar, em último caso, se ela precisar engravidar da melhor genética e colocar naquele que tem condições de sustentar, o outro que vai sustentar não sabe se o filho é dele ou não, entendeu? Porque se ele tivesse, se ele visse que a mulher, por exemplo, fica com o cheiro mais forte no período de ovulação e ele vai lá e reproduz com ela, ele tem mais garantia de paternidade. Por isso que o homem se preocupa tanto com o passado, é tão territorial, porque a mulher é oculta com a ovulação dela. Esse é um dos fatores que faz o homem ser mais inseguro com a paternidade dele ainda. Isso é uma teoria que tem um livro sobre isso. Entendi. Entendi.